Neste vídeo, você vai conhecer os animais da selva e saber algumas curiosidades sobre eles. Leão! Lion! O leão, macho da leoa, animal mamífero e carnífero da família Felídeos, encontrado na África e Ásia. O rugido de um leão pode ser ouvido a nove quilômetros de distância, por isso ele é considerado o rei da selva. Amém. 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 Sapo Frog O sapo, animal anfíbio, terrestre, com pele rugosa e glândulas, paratóides, semelhantes a verrugas, expectativa de vida. O sapo cururu vive até 10 a 15 anos. O sapo cururu vive até 10 a 15 anos. Os camelos constituem o gênero de ungulados artiodáctilos, que contém duas espécies, o dromedário de uma corcova e o camelo bacteriano de duas corcovas. Ambos são nativos de áreas secas e desérticas da Ásia. Ambas as espécies são domesticadas, fornecendo leite e carno para o consumo humano. E são animais de tração. O sapo cururu vive até 10 anos. Crocodilo Os crocodilos são da família dos répteis Vivem de 70 a 100 anos Podem ter comprimento que varia entre 4 a 5 metros E podem pesar até mil quilos Número de ovos 40 a 60 os crocodilos de alga salgada A CIDADE NO BRASIL Flamingo Flamingo Os flamingos são aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 a 150 centímetros. Sua cloração vem da alimentação rica em carotenos, que são pigmentos que eles conseguem através de algas e camarões. Flamingo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A zebra é um animal mamífero originário do continente africano. São animais herbívoros, ou seja, alimentando-se de plantas. Possuem um comportamento pacato, porém podem atacar quando estão em situações de riscos. Vivem em manadas, são velozes. Podem atingir até 50 km por hora de velocidade. Uma zebra adulta pode pesar até 200 kg. A gestação da fêmea dura por volta de 360 dias. Em cada gestação nasce apenas um filhote. Uma zebra saudável pode viver em média de 25 a 30 anos. Arara Macar A arara é uma ave brasileira encontrada na região amazônica. Ela é conhecida pelo colorido de suas pernas. Existem várias espécies de araras. A mais conhecida é a arara azul. A arara pode chegar a 1 metro de comprimento. Ela tem o bico forte e levou carnose até calda longa em formato de espada. As araras voam muito bem. A alimentação das araras consiste em frutos, sementes, larvas, flores e brotos. O bico forte dessas aves permite que elas quebrem os frutos mais duros e escavem os troncos das árvores para comer larvas e insetos. A fêmea põe de 2 a 3 ovos. Os filhotes nascem de 30 a 35 dias depois. Com 6 meses, elas já são animais adultos. Ela pode viver 60 anos ou mais. 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já as fêmeas, entre 30 e 42 centímetros, apresenta uma longavidade de cerca de 13 anos na natureza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.